Mas rapaz, de novo rapaz De novo Rapaz Esses cabas só tão comendo jaca Que danada é isso É pra comer de É pra comer de gafo meu amigo Não é de pá não Você quer comer a jaca sozinho? Tiradinha do pé, né É tiradinha do pé Cabo serregou Deixa de zoada Zoada da molesta Ficava sozinho e faz zoada pro Dé Bora, vai, cuide aí Cuide, cuide, abre aí a jaca Passa a faca nela aí Vai, pata aí Vai, Antônio, vai Cuide aí Cuidado que ele tá zoado Primeiro bate pro bonitão Eu sou gostosão Bota na boquinha dele Vai, bota na boquinha dele Bota Isso é pra abrir apetite pra gente almoçar Ei, quer dizer que essa jaca aí é o que? É tiradinha do pé? Agora me diga aí qual é a jaca que não é tirada do pé A minha Isso é a resenha da moleque desse café Presta? Vê aí se presta Primeira É a primeira? Uma toda Agora o povo vai dizer que você só tá comendo jaca, rapaz Tem que agradecer primeiramente a Deus E segundo, meu amigo, volta aqui que tosa a jaca Pode falar baixinho que o povo escuta, viu O caba quase vira a carroça aqui pra correr pra comer as furas Até o pneu da carroça aí furado Ele vomitou lá em cima, lá dentro da carroça ali pra comer a jaca, mano Pô, é isso, calma aqui Só faltou café, tá ligado? Foi, foi, foi Já tá bom Olha aí, galera Outra buchadazinha aí Abre ela aqui, Antônio, pra gente ver aí Abre ela aqui nesse cantinho aqui pra gente ver aí a qualidade Vê se presta Joga um santo Mas tá bonita, ó É Põe a carequinha que ela faz Rapaz, vou dizer uma coisa Esse ano é o ano da jaca aqui, viu É verdade Essa lindinha ferida falando É o ano da jaca, né Esse rapaz aqui, graças a Deus Toda dia arrumou a jaquinha pra comer aqui Olha a carequinha aquela, rapaz, ó Coisa linda, meu Deus É aqui, é só resenha, já